Olá turma, se você nunca viu meu canal, sejam todos bem-vindos, meu nome é Carlos Curtam, compartilhem, inscrevam-se e apertem o sininho para as próximas notificações dos meus vídeos Beleza? Bom turma, eu já falei no vídeo passado de um filme brasileiro chamado Matou a Família e Foi ao Cinema Vai estar até aqui no card para vocês conferirem E hoje eu vou falar de um outro filme ainda mais antigo do que ele, da década de 70 Chamado A Dama da Lotação Esse A Dama da Lotação é um filme com o Nuno Leal Maier Que foi o eterno Pasqualetti de Magação e a Sônia Braga, os dois bem jovens Esse filme, A Dama da Lotação, é a história da protagonista que é interpretada pela Sônia Braga Ela vai casar com o personagem do Nuno Leal Maier E aí eles se casam, tem toda aquela peça de cerimônia e tudo E aí ele vai querer consumar o casamento com ela Só que ela fica meio insegura E aí ela fica meio insegura que vai irritando o personagem do Nuno Leal Maier E aí ele vai e faz a força Nisso que ela faz a força, ela parece que perde o freio e começa a se relacionar com qualquer cara que aparece ali no ônibus Por isso que chama A Dama da Lotação Porque ela se torna uma pessoa promíscua depois de uma violência sexual Esse filme tem ele no Globoplay e eu achei um defeito Eu achei o áudio dele muito defeituoso Eu não sei se é por conta do... que eles não remasterizaram Então eu achei que o áudio dele estava a desejar Mas eu achei a trama interessante Porque tudo o que aconteceu era uma mulher reprimida E por causa do abuso que ela sofreu Ela acabou se tornando ao contrário Ela se tornou uma pessoa promíscua Então as atuações da Sônia Braga e do Nuno Leal Maier São muito boas Principalmente da Sônia Braga que é a estrela do filme Então para A Dama da Lotação eu vou dar nota 7 Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal E apertem o sininho para as próximas notificações dos meus vídeos Um forte abraço e até mais E peguem aí mais uma dica do cinema nacional Prestigiem sempre o cinema nacional Seja o antigo ou seja o novo A gente fica muito ligado em filmes americanos Filmes de super heróis Mas esses filmes brasileiros costumam ter muita raridade Então fica aí a minha recomendação de mais um filme nacional